Oi pessoal, aqui no Santos Portal você confere que a Liga das Escolas de Samba de Santos definiu a ordem dos desfiles das agremiações para o Carnaval de 2018. 17 escolas de samba vão desfilar nos dias 2 e 3 de fevereiro na Passarela Drauzio da Cruz. Na próxima segunda-feira a Secretaria Municipal de Esportes abre as inscrições para a segunda etapa do Campeonato Santista de Ciclismo. São 200 vagas. Os interessados devem fazer a solicitação por e-mail. O Orquidário de Santos é uma boa opção de passeio neste feriadão. De quinta a sábado o parque realiza a tradicional feira de orquídeas e na manhã de sábado recebe a feira de orgânicos. Um ótimo feriado a todos!